Olá, como é que vai você? Tudo bem? Aqui é o Mauro, canal Mauro Bonsai. Esse é um dos pingos de ouro que eu tenho mais avançado assim como estrutura de bonsai. A última vez que eu fiz uma intervenção, nós fizemos essa tração dos galhos e agora eu vou tirar esse tracionamento desses galhos. Tem um arame ali, tem uns arames aqui também. Olha como é que ela fica parada no lugar já, né? E eu vou fazer o transplante dessa, o replantio dessa planta de novo. Eu vou mudar ela de vaso e nós vamos passar em uma bandeja de bonsai mesmo. Vamos tirar do vaso de plástico, vamos passar... Esse aqui voltou até, não segurou muito bem não. Depois talvez a gente tenha que amarrar ele de novo. Fazer uma desfolha dela, tirar essas folhas todas para ver a estrutura de galhos como é que está. E dar uma renovada nessa planta. Já deixar ela num vaso de bonsai mesmo. Já fiz várias rodas e intervenções para manter a forma da planta, né? A formatação dela e melhorar essa formatação que ela tem. Mas agora ela está... Vou ter que ser mais radical agora. Agora nós vamos radicalizar um pouco mais. Vamos fazer uma intervenção mais severa. Nessa plantinha. Plantinha não, está uma árvore grande já, né? É uma árvore de coleta. É uma coleta que eu fiz. Tem mais duas ali, coletas também, das primas, parentes dessas aqui, né? E eu não estou dando tanta atenção para elas. Mas a mais adiantada é essa daqui. Bastante tracionamento. Demora um pouco para retirar esses aranos todos. Essa planta, eu trabalhei ela mais na parte de tracionamento. A aramação foi muito pouco. Você vê que eu estou tirando bastante arame de tração. De galhos aramados, eu tenho só dois. Um é esse aqui. Um arame grosso que eu coloquei aqui. Para trazer ela para baixo mesmo. E ele veio. Ficou. Vou colocar aqui em cima. Vamos ver se eu vou conseguir tirar ele. Porque está. Estou sem o alicate aqui. Vamos dar um jeito aqui. Também ficou. Na posição que eu queria. Isso aqui vamos fazer uma desfolha. Arrancar a esfolha mesmo com a mão. Não vou usar tesoura não. Aí depois nós fazemos a poda. Para ver o formato dela. Se precisar aramar, nós aramamos de novo. Aramamos ou fazemos o tracionamento. Estou dando mais a preferência para essa planta aqui. Para o tracionamento dos galhos. Não tanta aramação. Mas é tracionamento. Vou adiantar aqui. Fazer toda a desfolha. Já nós voltamos com o resultado da desfolha. Aguarda aí. É rapidinho. Olha aí. Desfolha quase concluída. Mais um pouquinho e nós já terminamos a desfolha. Olha aí. Desfolha concluída. Para que serve a desfolha aqui nessa planta? Para ver como está a estrutura dos galhos. E aí nós vemos certinho como é que ela está. Se precisa tirar algum galho. Se precisa fazer uma limpeza aqui. Aqui tem galhos que nós ainda vamos deixar. Tirar essas pontas secas. Porque o pingo de ouro seca a folha. Seca galho mesmo. Não tem jeito. Esse aqui está para dentro. Nós já tiramos. Está muito grande. Está muito grande. Está vendo? É para isso que a gente faz essa desfolha. Aqui está muito grande. Nós voltamos para trás um pouquinho. Aqui está muito para cima. A gente tira. Olha. Aqui está muito grande. Aqui anda. Esse está para dentro. Está muito para cima. Nós já arrancamos ele fora. Aqui fica. Esse aqui está para cima também. Está vendo? Então eu já arranco ele fora. Aqui também a mesma coisa. Quando eu faço a poda. Aquela poda simples. De folha só. De algumas pontas. Você não vê esses detalhes. Sabe? Agora desgalhando assim. Tirando todas as folhas. Dá para você ver. O galho que está fora de posição. E o galho que está na posição correta. Aqui em cima. Vai ficar desse jeito aqui mesmo. Por enquanto. Ela está bonitinha. Ok? Para isso que serve a desfora aqui. Nós vamos tirar ela daqui. Tirar essa folhinha daqui. Aí. Já saiu já. E vamos. Vamos trabalhar um pouco essa planta aqui. Olha como está de raiz isso aqui. Nós temos que trabalhar. Renovar para modo ela. Ela. Dá uma. Dá uma renovada também nas raízes. Não é só galhos que elas tem que renovar. As raízes também. O substrato acaba. O substrato aqui não tem mais nada. Mesmo ser adubando. Não resolve mais. Tem que. Tem que dar uma renovada. Aqui nós vamos tirar um pouquinho aqui por cima. Não vou tirar muito não. Não vou tirar mais embaixo. Essa limpeza serve para. Renovar substrato. E dar uma renovada nas raízes também. Para isso que a gente faz a limpeza. Dessa manutenção. No bonsai. Tem um nebari bonito. Bastante raízes. Olha o nebari. Que nebari bonito que essa planta já tem. E nós vamos cortar um pedaço. Vou cortar. Vou diminuir. Como ela destaca. Coleta. Nós vamos fazer isso. Por isso que eu falei lá no começo. Essa aqui é uma intervenção bem mais radical. Do que as que eu estou acostumado a fazer nessa planta. É para diminuir mesmo. Olha aí. Essas raízes redondas. Que estão aqui na beirada. Nós já vamos tirar elas também. Porque elas estão muito enroladas. Tem muitas raízes enroladas. Vou deixar esse negócio aqui. Vou tirar mais o extrato aqui ainda. Olha aí. E aí nós vamos renovando essa planta. Fazendo uma renovação dessa planta. E vamos colocar ela na bandeja do bonsai já. Ela já está merecendo. Já ficar numa bandejinha mais adequada para bonsai, né? Ainda está grande ainda. Tem que tirar mais ainda. Nós vamos dar uma... Uma boa tirada dessas raízes aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. E aqui é até cortado mais um pedaço, né? É. Tirado mais... Mais... Um pedaço mais grande de torrão aqui do fundo. Muita calma. Nós esperamos anos para uma planta pegar um... Pegar um formato. Um formato mais ou menos de um bonsai, né? Porque o bonsai nunca tem fim. Você sempre está trabalhando ele, né? E agora não adianta ter pressa, né? Para fazer esse trabalho aqui. Vamos ver. Agora acho que já está bom. Vamos limpar aqui para nós replantarmos ela. Aqui ela já está boa no tamanho, né? De colocar aqui nesse vaso. De altura, né? E aqui depois a gente pode ir tirando esse substrato para mostrar melhor o nebari dela, né? Aqui eu já tampei os buracos do vaso. Vamos fazer um colchãozinho aqui de substrato novo. Ela não tem a frente aqui, né? Mais ou menos aí, assim, ó. Dessa visão que você está vendo aqui, né? Essa aqui é a frente dela. Você vê o tronco dela até em cima, né? Então ela vai ficar aqui nessa frente. Aqui nós já vamos fazer uma... Uma amarração aqui para modo de ela não... Não cair e não mexer nesse vaso, né? Já deixei os arames aqui no jeito. Vamos passar eles aqui em cima para modo de amarrar bem, né? Segurar bem. Depois, se for preciso, a gente aperta mais, né? Nós vamos deixar esses arames aqui agora por enquanto. Vamos acertar bem o substrato aqui, né? Para não ficar... Para não ficar vago lá embaixo, né? Para ele chegar bem em todos os cantinhos que tem ali embaixo. Esse aqui, ó. É um rack que eu fiz, tá? Fez um gancho, ó. E esse aqui é o rack. É o rack profissional, ó. Isso aqui é o que eu fiz. Um pedacinho de ferro. E funciona normal. Aqui é uma borracha enrolada aqui. Aqui eu fiz aqui com uma chave de fenda, né? Para poder fazer o trabalho aqui, né? E esse aqui é o profissional. Também você consegue fazer tudo do mesmo jeito, ó. Ok? Não vou amarrar, não vou aramar, não vamos fazer nada. Vamos esperar ela brotar para ver. Esse aqui era um dos trabalhos que nós tínhamos para fazer com essa planta. Beleza? A planta ficou linda, maravilhosa. Quando ela estiver bem brotada, nós apresentamos ela aqui de novo. Ok? Acompanhe aí o canal. Se inscreve. Deixa aí aquele joinha. E se for o caso também, passa para um amigo que gosta de bonsai. para ele aprender um pouco aqui com a gente também. Beleza? Um grande abraço e até o próximo. Tchau!